A Amazónia é muito mais que um lugar e muito mais que uma ideia. Eu acho que a Amazónia tem em nós, no nosso imaginário, de todos nós, aquela dimensão de ser uma porta para a possibilidade de conseguirmos voltar a abraçar o mundo e dar-nos a cada um de nós essa dimensão e esse poder que é imaginável.